O mau tempo que se prolonga desde o fim de semana concentra-se atualmente nas províncias do Cabo Oriental, no Sudoeste, e Cozul Natal, no Leste, ambas com costa no Oceano Índico. Na província de Cozul Natal, pelo menos 11 pessoas morreram, informou o Governo Provincial num comunicado. De acordo com o Instituto Meteorológico Nacional, foram observados pelo menos dois tornados na região, acompanhados de violentas trovoadas e granizo. As equipas de socorro continuam no terreno em ambas as províncias. Vários milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas, incluindo famílias que vivem em barracas improvisadas. As casas foram arrasadas pela tempestade, as estradas ficaram submersas e as árvores foram arrancadas. Segundo a imprensa local, a eletricidade foi cortada em alguns locais. As autoridades locais e organizações não governamentais lançaram apelos a donativos como alimentos, cobertores e vestuário. Em 2022, a cidade portuária de Durban, capital de Cozul Natal, foi atingida pelas piores inundações da história do país. Chuvas ferrenciais provocaram deslizamentos de terra impressionantes, matando mais de 400 pessoas e causando prejuízos avaliados em milhões de rentes. Os serviços de meteorologia emitiram avisos para o dia 2, com previsão de chuvas fortes para o sudoeste do país, mas também para a cidade do Cabo e arredores. Segundo os especialistas, o país está a ser atingido por chuvas fortes e uma vaga de frio. Um sistema de baixa pressão, conhecido como cut-off low, que pode provocar chuvas fortes, granizo, ventos fortes e queda de neve.